Muito obrigado Sra. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Câmara de Sessantes, Dr. Eduardo Pinheiro, Sra. Presidente da Câmara Eleita, Dr. Luísa Salgueiro, Srs. Vereadores em Exercício e Vereadores Eleitos, Colegas Presentes de Junta e demais autárquicas eleitos, Presidentes de Junta de Sessantes, Deputados Eleitos à Assembleia Municipal, Sr. Provedor da Santa Casa, Dr. Luís Branco, Sras. Administradoras das Empresas Municipais, Ex-Presente de Junta e Srs. Familiares Direitos aqui presentes, Sr. Padre Mendes, Sr. Padre Francisco, Dirigentes do nosso mundo associativo, Membros das Forças de Segurança e Proteção Civil, bem como da Capitania, Representantes das Instituições Sociais dos nossos Estabelecimentos de Ensino, Estimados Trabalhadores da Junta de Freguesia, Membros da Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Antes de começar a minha intervenção e com a autorização da Sra. Presidente da Assembleia, gostaria de propor um minuto de silêncio nesta primeira sessão, após os dramáticos incêndios que assolaram Portugal e que levaram o Governo a decretar três dias de luto nacional. Minhas Senhoras e Meus Senhores, começo por felicitar os membros da Assembleia de Freguesia hoje em Passatos, a mesa eleita na pessoa da Dra. Noemi Pires, bem como os Vugais da Junta, meus colegas de trabalho. Obrigado por terem aceito este desafio e parabéns pela vossa eleição. Teremos quatro anos de árduo trabalho, com novos desafios, sempre focados no interesse coletivo e na melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos. O primeiro mandato nesta União das Freguesias, ou melhor, nesta Mega União das Freguesias, de Matosinhos e Leça da Palmeira, ficou marcado por várias transformações decorrentes dessa pseudo-reforma administrativa e, de facto, estes primeiros quatro anos ficaram marcados pela implementação de novos métodos de trabalho, pela reestruturação interna dos serviços, por novas dinâmicas entre eleitos e eleitores. Em suma, o mandato do passado ficará para sempre recordado como uma nova realidade jurídico-administrativa para autarcas e população, decorrendo desse facto vários aspectos menos positivos que terão que ser corrigidos no futuro branco. Esta noite estamos a honrar o poder do voto livre, sem discriminações, sem olhar ao género, nem a créditos, nem a estratos sociais. Hoje, neste acto soleno, estamos, na verdade, a honrar o poder local democrático enquanto grande conquista no pós-25 de Abril. Algo que nos enche de orgulho, por um lado, e por outro lado, confere-nos o peso da responsabilidade de representarmos e defendermos os interesses não só de quem nos elegeu, mas de todos os nossos como cidadãos. Nós somos os escolhidos para dar sequência e continuidade à luta pelo reforço do poder local democrático. No entanto, e apesar do poder local democrático ser considerado um dos principais pilares da sociedade portuguesa, ele só existirá verdadeiramente se existir uma real autonomia. E só existirá uma verdadeira autonomia se existirem meios financeiros e técnicos adequados para o efeito. Assim, uma das grandes batalhas desta Assembleia de Freguesia, nos próximos tempos, será reivindicar, junto das entidades competentes, mais competências próprias, acompanhadas por mais meios financeiros. Minhas senhoras e meus senhores, todos nós, neste Salonó, estamos a fazer história. Estamos a fazer parte da história de Matosinhos e do Eça da Palmeira. Em particular, mas também ficaremos na história da democracia neste Conselho, na região e em Portugal. E para um momento histórico, nada melhor do que um espaço e uma instituição com séculos de existência, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia e, designadamente, com a história que temos neste Museu e nesta Casa. E aproveito desde já o momento para agradecer toda a disponibilidade e amabilidade do Sr. Provedor Dr. Luís Borando, a quem deseja as maiores venturas na condução dos destinos desta Casa, que também é do povo e que comunga de um dos grandes designios e que nós todos devemos apoiar. De facto, orientar e apoiar os mais vulneráveis e desfavorecidos é também uma das nossas grandes missões. Bem-ágio a precedência deste Salonóbro e conto connosco para a concretização dos projetos de superior interesse coletivo. Quero ainda agradecer, e neste caso especial pedir uma salva de palmas, aos serviços desta ajuda de freguesia, que, como sempre, foram incansáveis na preparação, organização e apoio a esta aposso. Obrigado pela vossa excelência. Se me permitem, quero ainda dedicar este acto, esta demonstração coletiva de paixão e consideração por Matosinhos e Lessa da Palmeira a dois grandes autárquicos, que, infelizmente, já não se encontram entre nós, mas estarão connosco sempre no seu espírito. Dedico este momento ao Dr. Guilherme Vinto e ao meu querido amigo de Jaume Rodrigues por tudo o que deram à democracia e à sua terra. Minhas senhoras e meus senhores, este será o mandato da pluralidade e dos consensos. Na verdade, as principais divergências, aquilo que nos separou durante a campanha eleitoral, deve-lá ficar. Deve-lá ficar no passado e na história dos nossos percursos. A partir deste momento, há que saber construir pontos, estabelecer consensos e colocar o superior interesse da nossa terra e dos nossos concidadãos à frente de qualquer outro propósito. Nessa medida e esta noite, esta Assembleia já deu um pequeno grande passo, pois foi depositada a confiança necessária na equipa que apresentei a votos, tendo sido de facto aprovada com 14 votos a favor e apenas 7 contra. Que eu muito agradeço a confiança depositada. Além de agradecer aos deputados que viabilizaram o órgão executivo e constituição da mesa da Assembleia, deixo o compromisso de procurar devolver essa mesma confiança durante todo este mandato. Como disse, este será o mandato da pluralidade e dos consensos. Pluralidade, pois neste órgão deliberativo, temos representantes de todas as listas que se apresentaram a sufragio no pretérito dia 1 de outubro. Isso significa a pluralidade do pensamento, a existência de várias formas de encarar a realidade, significa ainda que cada eleito terá novos projetos, novas propostas e visões distintas sobre as grandes prioridades para Matosinhos e Leça da Palmeira. Será nessa pluralidade que teremos que saber alcançar os consensos. Consensos necessários para garantir a estabilidade e a viabilidade na gestão e na prosseguição dos objetivos coletivos. Em conjunto, vamos procurar integrar, hoje mais do que nunca, todos os eleitos na discussão regular dos vários assuntos de interesse local, potenciando o nosso cabinete consultivo da autarquia, conferindo-lhe um cariz ainda mais político, de definição de estratégias e debate sobre a execução de projetos específicos. Além disso, será do interesse de todos que sejam criados grupos de trabalho na Assembleia de Freguesia, que possam acompanhar mais de perto a ação do Executivo e discutir propostas de áreas tão importantes como são, por exemplo, a educação, a ação social, a cultura, a mobilidade, o desporto, o ambiente e a juventude. Estimadas concidadãs e meus caros concidadãos, este poderá ser o caminho para a construção de um grande projeto comum, à altura da responsabilidade inerente, aos cargos e funções que agora desempenhamos, uns no órgão executivo, outros no órgão deliberativo. Estaremos em órgãos autárquicos diferentes, mas unidos pelo mesmo propósito, com o grande objetivo de melhorarmos a qualidade de vida na nossa cidade. Deste modo, devemos contar com todos aqueles que sintam a mesma paixão que nós sentimos pela nossa terra e estejam disponíveis para a causa pública e para o bem comum. Tenho a profunda convicção de que todos, sem exceção, irão prognar pela crítica e oposição construtivas, demonstrando, dessa forma, o seu elevado sentido de responsabilidade e de salvaguarda dos interesses coletivos. Ao olhar em frente, sinto que a presença de tanta gente vai ao encontro do que queremos continuar a fazer nos próximos quatro anos. Construir um projeto com as pessoas e para as pessoas, envolvendo-os em cada instante e não apenas em momentos eleitorais. Por isso, obrigado pela vossa presença, pelo apoio, pela cooperação, carinho e, acima de tudo, pela participação na vida da nossa comunidade. Estou convicto que vamos conseguir levar esta grande embarcação, Matozinhos e Lessa da Palmeira, a Bom Porto, pois, acima de tudo, confio muito nas pessoas e na sua vontade de colaborarem com a autarquia para esse grande signo comum, fazermos de Matozinhos e Lessa da Palmeira uma terra ainda mais solidária, mais fraterna e mais desenvolvida. Conosco, a Junta de Fraisias estará sempre perto das pessoas e jamais voltará às costas às instituições. Vamos procurar trabalhar sempre em estreito da cooperação institucional com as forças vivas locais e demais entidades. Com os meus colegas presentes junta, vamos procurar desenvolver projetos sustentáveis que permitam a partilha de experiências, maior eficiência, com vista à dinamização do nosso Conselho através de políticas sustentáveis. Conosco, trazemos a garantia de uma forte cooperação com o Presidente de Câmara e seu Executivo e empresas municipais, reivindicando o que temos que reivindicar, lutando pela defesa dos interesses matosinhenses e dos leiceiros, mas sempre e sempre, através dos canais próprios e usando o diálogo como uma grande arma de conquista. Matozinhos e Lessa da Palmeira, uma união com o futuro e a missão. Este próximo mandato ficará marcado com um claro reforço em cinco grandes eixos. A ação social, educação, cultura, mobilidade, ambiente e desporto. Na ação social, precisamos de dirimir as dificuldades que as famílias e os indivíduos carenciados atravessam. Estar perto da nossa população mais idosa, combater o drama da solidão e combater também o desemprego no nosso concelho e, em particular, na nossa união das preguizinhas. O nosso gabinete de apoio aos bairros deve complementar os serviços municipais e cooperar com o Matizinhos Habit, de modo a melhorarmos a qualidade de vida das pessoas que residem nesses conjuntos habitacionais. A educação continuará a estar no centro das nossas atenções, sendo um dos principais pilares da nossa gestão autárquica, pois entendemos que as nossas crianças não têm duas oportunidades para ter uma boa escola. Nesse sentido, a figura do guardião da escola será responsável pelo acompanhamento permanente da vida escolar, intervindo sempre que necessário e em tempo útil. Apoiaremos visita de estudo, desporto escolar, bibliotecas escolares e distinguiremos os melhores alunos com a Bolsa de Mérito António 9. Queremos uma cidade com cultura para todos e, para tal, daremos continuidade a um conjunto de projetos que vão ao encontro dos vários públicos-alvo e cuja realização sai dos locais ditos habituais. Queremos que a cultura vá ao encontro das pessoas e não ao contrário. Ao mesmo tempo, tentaremos sempre envolver as individualidades e instituições da nossa cidade na elaboração do nosso programa. Mobilidade. Precisamos derrubar barreiras arquitetónicas e elaborar um grande projeto que possibilite uma verdadeira revolução na cidade, ao nível da conservação e construção de passeios. Uma cidade como a nossa precisa ter passeios e ruas em condições, sem buracos e que permitam mobilidade a todos os cidadãos. Contamos com a Câmara Municipal para elaborar este grande projeto que poderá ser faseado e em que a ajuda da freguesia será um verdadeiro alianco. Na área ambiental, tudo faremos para melhorar a qualidade das nossas praias e águas do mar, de forma a termos cada vez mais bandeiras azuis. Assumiremos a nossa função fiscalizadora, junto de empresas poluentes, levaremos a efeitações de sensibilização ambiental envolvendo escolas e a comunidade em geral. Tudo faremos também para devolver o viableça às pessoas e apostar claramente nas energias renováveis e incentivar a reciclagem. Na área desportiva, apoiaremos as associações respectivas na concretização dos seus planos e de atividades, mas especialmente no que concerne aos seus escalões de formação. Democratizar o desporto, instalar mais circuitos de fitness e incentivar os idosos à prática desportiva serão alguns dos nossos objetivos nesta área. O futuro da nossa cidade passará por uma estreita relação entre o turismo, a dinamização cultural, a preservação do património e o apoio à restauração. A Junta da Freguesia será um parceiro nesta estratégia. Vamos procurar implementar novas formas de debate público sobre a revitalização de algumas artérias na nossa cidade. Organizaremos e apoiaremos a realização de eventos culturais que atraem turistas à nossa terra. Reforçaremos a preservação e identificação do nosso património e, acima de tudo, tudo faremos para honrar a fórmula M ao quadrado C, Mar, Movimento e Cultura. Temos o melhor peixinho do mundo. Temos uma dinâmica cultural ímpar. Precisamos de continuar a preservar o património e melhorar o espaço urbano, ruas e passeios, para que todos, locais e turistas, se sintam bem na nossa cidade, como diria Guilherme Pinto, nesta terra fantástica. Além destes grandes eixos, hoje, e aqui muito resumidos, claro está, estaremos sempre próximos às pessoas, através dos mecanismos de reforço da participação cívica e democrática, como é o caso do Orçamento Participativo, o Conselho Consultivo da Autarquia, a Presidência Aberta, reuniões descentralizadas, grupos de trabalho, aplicação para telemóvel, as redes sociais e um permanente contacto com todas as nossas instituições. Minhas senhoras e meus senhores, nós somos a cidade do design, da criatividade, da arquitetura, da boa gastronomia e da cultura. Há que potenciar o que de bom existe na nossa terra, corrigir erros do passado e envolver a comunidade como um todo na construção do futuro. Há que honrar as raízes de cada um dos territórios, as suas tradições, os seus costumes e as suas matrizes sociológicas. Há que saber respeitar a identidade de Matozinhos e de Leça da Palmeira e lutar para que exista um equilíbrio salutar no desenvolvimento e implementação de novos projetos. Em Matozinhos, há que olhar para os lavadores de bolsas e requalificá-los, para o Basiloteles e dar-lhe uma nova vida, uma boa água, uma nova forma de o frequentar sem apagar a sua traça identitária. Há que dinamizar o Parque 25 de Abril e levá-lo ao encontro das expectativas das pessoas. A zona histórica, o Ribeirinho e a quadra marítima merecem ser olhadas com um carinho especial e dar-lhes cada vez mais vida. Sem esquecer o campo de Santana, onde está a alma dos matosinhenses. Temos de olhar para aquele campo no centro da nossa cidade e devolvê-lo à comunidade, indo ao encontro das reais expectativas e necessidades da nossa população. A marginal, quer de Matozinhos, quer de Leça da Palmeira, precisam de melhorias. seja ao nível do seu pavimento, o reforço, a iluminação ou um simples bebedouro. Há que lutar para que tal aconteça. E falando em Leça da Palmeira e na sua marginal, também iremos requalificar o arco do castelo em Leça da Palmeira e toda a zona histórica. Essencialmente, os passeios e alguns apamentos. Revitalizando toda aquela área. Olhar para a zona de Gonçalves e perceber de que forma é que poderemos melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá residem. Em Montespinho, lá no Norte, podemos e devemos ir ao encontro dos anseios daquelas pessoas, pois nenhum jardim, nenhum parque infantil, nenhuma zona de lazer lá existe e ficam afastadas do centro da freguesia. Esperamos também que nos próximos quatro anos seja possível alargar o cemitério número 2 de Leça da Palmeira e arranjar a sua envolvente, construindo um parque de estacionamento e melhorando o seu acesso. Matosinhos e Leça da Palmeira, duas faces da mesma moeda, dois territórios com identidades próprias e necessidades distintas, mas que fazem parte da mesma cidade. Muito há para fazer e, para tal, há que trabalhar em equipa, com os serviços da Junta de Freguesia, com os serviços municipais, com a comunidade em geral. A cooperação entre a Junta e a Assembleia de Freguesia serão determinantes para conseguirmos concretizar os projetos de superior interesse para os cidadãos. O apoio da Câmara Municipal e a Assembleia Municipal serão essenciais para que conseguamos atingir os nossos grandes objetivos. Minhas senhoras e meus senhores, o que nos move é a paixão pela nossa terra e a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ao longo dos próximos quatro anos, o que nos une e deve ser mesmo mais forte do que aquilo que nos separa é sempre a paixão pela nossa terra. Contem comigo, contem com esta equipa. Espero poder contar com o vosso entusiasmo, participação e apoio. Juntos continuaremos a fazer bem. Obrigado a todos pela vossa presença. Viva o município da Santa Palmeira, viva o município da Santa Palmeira, viva o município da Santa Palmeira.